E aí galera, beleza? Bom, eu tô apagando as luzes daqui de casa e eu tô correndo lá pra buscar o Janice, que a gente vai lá na Cota Engenharia, que eles vão apresentar o projeto da Kombi pra gente, com os móveis, com tudo, mínimos detalhes, pra gente saber como que ela tá ficando. Então aqui, tô desligando a televisão da minha casa, pegando a chave e eu vou levar vocês comigo nessa, porque gente, fala sério, e assim, eles tão super ansiosos, tá? E os cachorros vão ficar aqui em casa, que eles sempre ficam, e aí eu tô indo lá buscar ele e vocês vão comigo, bora lá. Ó, eles ficam quietinhos, quase meia ali que eles pegam do tênis, mas eles nem ligam que a gente vai sair, tá vendo? A porta tá aberta, eles nem saem, eles já são acostumados. Então a mamãe já volta, gente. Beijo! Tô muito feliz que a gente vai lá ver o projeto, porque assim, é um sonho, né gente? A gente vê a Kombi pronta, mínimos detalhes, o dia que a gente imagina a nossa cabecinha assim, realizado, vai ser espetacular, então tô muito ansiosa. Então, bora lá, que vai dar super certo. Pode comer rodízio de pizza. Ah, quer comer rodízio de pizza, né? Quero. E você tá me filmando? De filmando pra mostrar que nós damos lá na Cota Engenharia. Ah, tá, então eu não quero não. Vou comer um fricassi. Bora lá, ver como vai ficar nossa casinha. Bora, que ansioso. Galera, chegamos aqui na Cota Engenharia e olha um spoiler. Hã? Vocês acharam? Tá muito lindo, gente. Espera que a gente vai mostrar mais. Tô aqui com os proprietários da Cota Engenharia, a Graciele e o Lucas, e eles vão falar um pouquinho aqui de qual foi a ideia, como que eles acharam melhor estar fazendo e com a nossa contribuição foi finalizado o nosso projeto da Kombi. Que ficou lindo. Então, acompanha. Estamos aqui, galera, com os meus entrevistados, entendeu? Vou passar aqui pra eles a câmera agora. Olá, boa noite. O podcast da Kombi. É um prazer estar aqui com vocês, então estamos aí pra responder as dúvidas, curiosidades. Então, vamos lá, como foi que vocês se conheceram, como que foi essa parceria? Bom, primeiramente, começou no dia que a gente foi fazer a adesivagem, né? A adesivagem que falou? Acho que foi, né? Plotamento, não sei, plotagem, isso. Obrigado, produção. Nosso objetivo era que as pessoas reconhecessem o projeto. Esses adesivos colocou e foi questão de minutos. O Lucas passou pela gente. O Lucas passou pela gente. Estava voltando a uma aplicação de cimento queimado. Acabei vendo a Kombi, que me chamou já muita atenção, porque assim, eu curto projeto em carro. Pra esse estilo de vida, né? De viagem. Pô, tá perto de casa. Tem uma coisa aqui que tá ligando os pontinhos do universo, né? Buzinei, dei um tchau e fui procurar da Kombi, né? Que era Bem Aventureiros. Acabei achando o Instagram e pelo Instagram já dei um alô e disponibilizei 100% dos nossos conhecimentos, dos parceiros, da empresa mesmo, pra poder ajudar no projeto, conhecer mais o projeto. Enfim, foi isso. E tem sido muito útil, muito útil e o aprendizado muito grande. Porque além deles serem pessoas maravilhosas, assim, que a gente já quer levar pra nossa vida, os caras manjam muito de interiores, de construção, de reforma. Melhor falar o que eles não sabem fazer, porque o que sabem a lista é muito grande, né? A convidada especial aí que nós temos, Graciele, ou Gracie, Grazi. 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 Passava por grande parte aí do sucesso desse projeto. Você vê, a nossa empresa não trabalha na área de engenharia e interiores, né? E eu quis trazer na Kombi esse projeto compacto, né? Apartamentos, então, cada dia são mais pequenos. Com isso, com essa minha especialização na área de interiores, que eu também sou engenheira civil e designer de interiores, a gente quis juntar isso, né? Mostrar nosso trabalho, mostrar pra eles e pra todo mundo, né? Que a gente estiver assistindo, que tem como você ter uma casa móvel comportada e que vai agragar tudo que você precisa durante a viagem e o dia a dia. Foi muito top, vocês vão ver. E a gente quis trazer também um pouco da necessidade de se ter um projeto, porque assim, não é só ter ali pra mostrar pro maçaneiro, é sim vivenciar o que tá sendo projetado, o que tá sendo idealizado e o que tá por mim, né? Procurar um projeto de Kombi, cara, você não vai achar nada. É um projeto bem personalizado, né? Por favor, conforme o que vocês fizeram, né? A gente foi confeccionando, foi vendo também um ambiente que você sabe que uma Kombi não é grande. Humanização daquele espaço pra ser confortável pra eles. Uma ideia formada e mudou várias coisinhas, por quê? Porque quando alguém de autoridade fala, fica assim, né? Poxa, realmente, eu não tinha pensado assim. Se alguém te dá um conselho que vai melhorar a tua casa, melhorar o teu ambiente, não vai escutar? Eu sou bobo, bobo. Então aí, resolvendo, a gente já fechamos tudo. É isso aí, bora colocar a cortininha nesse projeto da Kombi. Aí, minha mulher morre. Quer cortininha? Eu quero, mas discreta, que eu não gosto dessas coisas. Quadriculada, vamos fazer uma quadriculada. Então, galera, a gente curtiu demais toda essa experiência. O projeto ficou lindo e ficou do jeito que a gente queria. A gente já tá se vendo na estrada, eu já tô amando. E é tão bom a gente poder ver um projeto antes de estar pronto, porque você tem uma ideia de como que vai ficar, dos detalhes. Ou tirar, né? Qual buchador você vai colocar, qual material você vai usar. Então, isso é muito legal. Então, é isso. Curtam agora o projeto renderizado, mas antes, não esqueça, curte, compartilha, comenta aí com os amigos e vamos lá. Tchau. 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 Tchau.